Fala aí rapaziada, a gente pesca na área, rapaziadinha, tamo aí pra mais um dia de pescaria Hoje aí o pontezinho, a ilha do Frade, o pontezinho aqui é o pesqueiro grande, Espírito Santo Aqui na ilha do Frade, ó, tá o Mano Coroa, rapaziada, que saiu o canal aí, Manadão ali Que é o focador dos brutos aí no camarão vivo, ó, ali é o mestre E é isso aí rapaziada, tamo atrás dos brutão e vamos tentar pegar eles aí Já saiu uns berézinhos, já saiu uns bebezinhos, já um sarguinho de peixe Mas o foco é o grandão, hein, vamos que vamos Já fideliza no like aí, se inscreve no canal pra dar aquela moral pra nós E se embora papai, cê tá doido Marinha pra ir armadinho ali, ó Camarão vivo, minhoca de casula Tem umas minhoquinhas de casula aqui de ontem Então os camarãozinhos vivos aqui que o Coroa trouxe Vou mostrar pra vocês Não sei se dá pra vocês verem Camarãozinho vivo E tem uns caranguejinhos que tá meio buruçal Vamos atrás dos brutão Vamos embora Cê tá doido Foi só botar minhoca Ó quem é aí, ó Eles tão aí, Adão Eles tão aí, ó Sarguinho de beijo, rapaziada Aí Minhoquinha ficou filé ainda Vai pra vir do bichão Ah, vamos pegar mais um com a mesma isca Vai que cola Ah, eu errei o lugar, aí não dá não Errei, ainda tá aqui em cima da pedra, pô Suporte pro homem ali Agora firmou, hein Vamos dar um suporte pro homem Descer aqui Se tiver no beicinho Já cata Ah Tá lá embaixo, Anzol Aí tá bom Ele chamou Foi o pai, por enquanto Foi o vô, não Cê tá doido, rapaz Tá ótimo Parece Não, não Peixinho, meu Cadê? Peixinho, meu Esse cara Olha ele aí, ó É o ordinarim, hein, rapaziada No camarãozinho vivo, é Vai-se embora Isso aqui eu vou dar pro coroa ali Bateu de novo? Isso aqui vai pro coroa Coroa, vou botar lá pra você, viu É presente pros netinhos isso aqui Os netinhos dele gostam, rapaz Vamos botar aqui Tá bom Peguei o aluno pra Acertar o professor daqui a pouco Usando um camarãozinho vivo ali, rapaziada Vou pegar um médiozinho aqui Ó, médiozinho Camarão Espetar aqui atrás, ó A parte de baixo dele é aqui Vou espetar em cima, ó Na pontinha do camarão Certo? Não sei se dá pra vocês verem direitinho Ó, espetei Atravessa Aí você volta com ele aqui, ó Vai ser no segundo gomo do rabo pra cabeça, ó Não atravessa Só deixa ele aqui, ó Tá vendo? Que aí se o anzol não agarra lá no fundo Por enquanto que o camarão estiver na isca E não morre o camarão Só ficar na guarda do bitelo Perdi uma cepa nessa varinha aqui agora, hein, rapaziada Câmera não gravou Mas foi embora Coisa triste Tartaruga, né? Não é possível, né? Não, pô É um pampinho Eita, rapaz Eu acho que não é tartaruga não, hein, Adão Ó, me firmou um trem gigante aí, rapaziada Tá ali já, Adão Vou pegar aqui da ponta aqui Qual a coisa você joga aqui que eu pego ele Né, não, lá Correndo muito rápido Eu acho que é um pampinho, Adão Vou correr pra dar o apoio aqui, hein, rapaziada Já tá pra lá, já? Já tá pra lá, já? Vai Tartaruga, rapaz Miserável Correu? Joga aqui que eu pego ela aqui Essa miseravinha É só pra dar uma emoção pro homem, rapaz Foi pra lá? Foi Pequena dando esse trabalho assim, né, bicho? Coisa triste, rapaziada Tortuguita Olha lá Vamos soltar ela aqui Rapaziada, a isca aqui bateu o bitelão ali que eu perdi Que não deu pra mostrar pra vocês Que eu achei que tava gravando Aí, ó Foi o gruçazinho desse tamanho Chumbinho de correr, ó Os ozinhos 18 Sil Espetar no meio E não atravessa ele Vivinho Vivinho, mas vai morrer, né? Está bom E aí? Qual é a boa? Rapaz, bateu um trem gigante aí, bicho É, nessa aqui, ó Corinha aí, hein? Foi triste E o peixe do Brasca do céu da pedra? Saiu nada Foi-se embora, aquele ali Mas ele pegou Pegou mais uns dois sarguinhos Pegou um sargo grande Ah, rapaziada O esqueminha que eu vou fazer agora pra teste, ó Chumbadinho de correr Botei esse frutuadorzinho aqui, ó Vou escarar normalmente Que nem eu falei pra vocês agora, hein, ó Lá na pontinha do rabo Vamos atravessar E vamos só espetar nele aqui, ó Que o frutuadorzinho vai jogar ali pra cima E ele vai ficar batendo as perninhas Agora veio Agora veio Aí, ó Na hora, hein, rapaziada Pô, e acabou de arremessar, né? Apuxo bruto Qualquer coisa eu desço lá pra dar o apoio Ó, ó Deixa eu ir lá pra dar o apoio pro homem Segura aí pra nós Dá apoio pro homem aqui Olha lá o sarguinho lá Dá apoio que se soltar Soltava, não Pode pegar aí Que onde pegou aí Não solta, não, aí, ó Ah, moleque Tá bom, pô No camarão vivo Aí, ó Vou fazer o teste do moduzinho aí Vai que cola Vai que cola Ah, vamos ver, né? É desse jeito Se eu não testar Nunca sabe, né? Mas eu acho que não é Não tá batendo nem nada Trem pesado Deve ser sururu Trem pesado Ou chumbada, né? Olha lá Tava aqui Aí, ó Veio a chumbada Tá bom Já pagou uma que eu perdi Olha lá Dobrou a outra lá também, ó E também bateu um peixinho Bateu nas duas, hein? Aqui entrou um peixinho bom E lá envergou bonito, rapaziada Aqui ficou um peixinho também Aí Aí Olha ele aí, ó Ó ele aí, coro Pegou sua linha também? Tá, calma aí Não, aqui dá pra tirar Perde não Se perder é porque vai vir um maior Aí, passa por cima aí Já foi Isso aí, rapaziadinho Aí, ó Isso aqui vai te apresentar pro Coroa Tamanizinho bom já, ó Ah, esse aqui é presente pros seus meninos Aí, Coroa É, pro pra quem? Pro praia e pro Adrien aí, ó Vambora Vamos botar ali pra ele Tá um tamanzinho legal, rapaziada É o tamanho que eu soltaria Mas é um tamanzinho legal E os meninos gostam de comer um peixinho Então vamos botar aqui pra eles Rapaziada, boa também, né, rapaziada Abençoar também Quem sempre tá abençoando a gente E vambora Esse bateu na minhoquinha, hein? Ah, rapaziada, ó A do homem saiu lá O que tava agarrado Que bateu junto com o meu Olha o tamanho do bruto aí, ó Bateu junto com o meu Ficou agarrado aí o tamanho Mostra o peixe aí, pescador Cê tá doido, rapaziada Aí, acepa Garrota aí, me paciência Deixa o bichão ver, ó Cê tá doido Que esqueceu do aí, pai? O chechão? É, chechão Cê tá doido, rapaziada Vambora Tá bom o trem agora, hein? Demorou, mas saiu, rapaziada É, mano O homem começou Aí, ó Botei o minhoquinha aqui, rapaziada Rapaz, vergou bonito, hein? Cê tá doido Foi a minha dele no mesmo tempo Mas a minha, tadinha É Olha lá Foi lá na feira do biquíni Vamos ficar na guarda do bruto aqui Vamos tomar uma água ali É O homem deu uma batida boa Eu vi, peguei no flagra Olha lá Olha ele aí, ó Corocoró Bonita, hein, mano Cê tá doido Tá ruim, mas tá bom, tá ótimo Tá bom, né? Vamo voar Ô, velho O velho vai da sinistra, bá Baleia azul, cê falou Tá ali na beirinha É Cê tá doido, rapaziada Na hora do lanche Ih, pô Me alinha, me alinha aí Tá na sua vara Ih, pô, meu chinelo Vamo lá Vamo lá Tão apoio Quero que eu pegue o bicheiro? É Tinha que chegar nessa craque aí, ó Dá pra ir, dá pra ir Mas fica nessa craque aí, ó Sargão de dente? Num caranguejinho que eu dei ele, rapaz Não, pode pegar aí, ó Olha lá O tamanho Eita Vai com calma, rapaz Cê tá doido, bicho Aí É, no canivete Só se um anzol soltar aí Cê tá doido, rapaz Tava reclamando que tava ruim demais, aí, ó Almoço, janta Garantido, meu amigo Esse é o velho da pedra, tá? É uns três quilinhos aí, beirando, tá? Se não tiver, tá beirando É ruim Agora cê tá rindo à toa, né, coroa Cê tá doido, rapaz Cê tá doido Cê tá doido, seu doido Ai, no caranguejinho, né? Pega mais aí Tem mais aí Fica à vontade Põe as forras agora, hein, rapaz Opa, calma aí Põe as forras, homem Olha lá Pitello, bicho Segundo sarco de dente Saí hoje Meu Deus do céu A minha tava toda murcha Aqui na pedra E agarrou aqui na beira Vamos que vamos Já é o décimo chumbo Já que vai embora Meu Deus do céu Vambora 1,9 kg Tem mais Tem mais 2,9 kg Vamos pesar o peixinho do homem, rapaz Ó, em quilo Vamos botar aqui Pra que se cair Cai num Aí, ó Falei com você 245 260 200 Ô, meu filho Para aí logo 285 Cê tá doido, rapaz O homem é bruto, rapaz Vai 285 Pô, eu acabei de botar um anzol 12, cara Acabei de botar um anzol 12 Tá pegando em pedra já Ele tá por baixo de uma pedra Ó Aí, cortou Cortou não É, vai ter cortado lá na frente Boas Acabei de tirar o 16 Botei um 12 Falei, não Vou pegar um Um beré Aí Cortou lá na frente É, tá bom Ah, papai do céu Vambora, rapaziada Tá triste pro meu lado, hein Os dois grandão que bateu pra mim Foi triste hoje Mas vai sair Vambora Ó Os anzolzinhos 16 Atravessar o primeiro Atravessar o segundo Aí no terceiro você não atravessa Pega ele meio de lado assim, ó Só passa a farpa do anzol E deixa assim, ó Acabou Vambora Foi longe não, pertinho Só fica na guarda do bruxo Peixinho mastigando o caranguejinho aqui, hein Rapaziada, ó Ó Ó Ó Entrou Agora entrou de novo Agora foi no caranguejinho E o caranguejinho Agora o Agora o bambu gemeu ali, rapaziada Ali, ó Ah, o sarquinho de berço Até que fim, rapaziada Tá de boa Eu acho que tá de boa Aê, garoto No caranguejinho esse, hein, rapaziada Acabei de perder o bitelo ali no camarão vivo No caranguejinho esse deu bom Vamos lá Até que fim Cê tá doido? Cê tá doido, seu doido? Aí sim Esse foi no caranguejinho Também, ó Só pra garantir Entrou três vezes no beiço dele, ó Saiu, entrou Saiu, entrou Não soltava não, hein Não, seu Deus Hã? Tava na hora Agora foi a vez do homem, ó Viu? Só foi reclamar, mano Eu vou reclamar também Ah lá, o sarco Vamos lá Você tá doido, seu doido? Só foi reclamar aí, tá vendo? Tá boa demais Tchau 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 Tchau